Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui no meu quarto, no notebook, né? Mas eu tive que fazer aqui porque meu namorado e a Ju tá assistindo um filme lá na sala, a Ju não tá muito boazinha. Lá fora tá chovendo, passando o carro, a janela tá aberta. Aqui no chão tem colchão aqui que meu namorado dormiu hoje aqui. Então tá uma baguncinha, cama desarrumada da Ju. Então tá uma baguncinha aqui. Então vamos lá falar dos cinco canais da semana, tá? Os cinco canais indicados da semana. Esse eu acho que é a quarta semana, gente. É isso mesmo, a quarta semana. Então os canais que eu escolhi foram, lembrando, gente, que é os canais que mais interagem comigo. Se o seu não for indicado agora, não fique triste, que vai ser indicado também, tá? Então vamos lá pra ver os canais. Se tiver travando, vocês não liguem, como eu falei, esse computador não é muito bom, mas o da sala lá, o pessoal tá assistindo lá. Então o primeiro canal é da minha amiga Liliana Martins. Essa grávida linda, maravilhosa. Olha a barriga dela, que linda, gente. Ela é uma cabeleireira também, como eu. Ela faz vários tipos de vídeo. Esse último vídeo dela aqui eu não assisti. Ou assisti de dois dias atrás, eu não assisti. Eu vou assistir ele sobre mim, parte 2, cabelo do Bozo. Não assisti. Mas, então, ela faz vídeo de cabelo, sobre mim, parte 1, eu assisti. Mudando o visual, corte em camadas, como fazer um absorvente para seios. Vários tipos de vídeo. Ela divulga canais da Cleide Rock, divulgou. A chapinha dela, que ela mostra. Ela já mostrou vários tipos de chapinha que ela tem. Definitiva, que ela faz, progressiva, limpando as vasilhas dela, como aplicar coloração corretamente. Ela dá várias dicas de cabelo, viu, gente? Muito interessante. Eu gosto de assistir o vídeo dela, porque a gente fez o curso tudo, mas nunca é demais você saber algumas dicas, né? E ela dá bastante dicas bem interessantes. Então, Liliana, um beijo para você, minha amiga. E tenha uma boa hora, tá bom? Deus te abençoe. O segundo canal, vamos esperar abrir. Abriu rapidinho. É da minha amiga, Wilane Evelyn. Olha que fofa o canal dela. Ela é muito fofa, gente. Ela é da Bahia. Ela também faz vários vídeos. Desculpa a tremedeira, que eu tô gravando do celular. Que não tem como com a câmera aqui. Olha, ela faz vários vídeos, tags. Gente, ela fez um vídeo que eu assisti hoje. Ela postou hoje. É esse aqui, ó. Faça seu suporte em casa para celular, tablet e luminária. Gente, pra gente que não tem muito dindinho, nossa, uma ótima dica, tá? Ajuda bastante. É um pouco de nós, que é ela e o marido dela. São uns fofos. É um pouco sobre o tripé dela. Tag ele e ela, que é ela e o marido dela também. Nossa, ficou muito legal essa tag. A câmera nova que ela comprou, tag leitura. Ela faz vários tipos de vídeo. Vários, vários, vários. Ela divulga canais também. Ó, tag make total. Interagindo com o casal. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. Assistam, que vocês não vão se arrepender. Muito legal o canal dela. O Ilane, um beijo, amiga. Obrigada por tudo, tá? E o próximo canal... Vamos ver se vai entrar aí. Entrou. É da minha amiga Maristela Moreira de Freitas. Olha que lindo. O canal dela. Então, ela fez também a tag ele e ela, né? Com o marido dela. O marido dela é super tímido, mas é super engraçado também. Ela fez massa de pastel. Gente, o que é isso? Ficou uma delícia, eu acho. Só de olhar me deu água na boca. Ela faz muito vlog, gente. Eu adoro o vlog dela, porque ela é uma pessoa simples. Ela faz vlog do jeito que ela tá, descabelada. Ela não é de ficar passando maquiagem pra fazer vlog. Ela é uma pessoa muito simples, gente. Nossa, muito simples mesmo. Até a maneira de falar, sabe? Eu adoro os vlogs dela. Eu aprendo muito com ela. Ela também faz bastante receita, ó. Bolo simples de fazer passo a passo. Ela fez homenagem ao Dia das Mães. E tem várias receitinhas aqui. Ó, vlog de limpeza, primeira parte. Tem a segunda parte também. E... E nesses vlogs, tem bastante receitinhas, sabe? Que eu já tirei algumas receitas dela. Eu não gravei ainda, mas qualquer dia eu vou gravar. Maristela, muito obrigada por você estar sempre aqui com a gente. Muito obrigada de coração. Um beijo. E a próxima. A quarta. Vamos lá. Ô, meu amor computador, me ajuda. Me ajuda. Entrou. É minha amiga, lindíssima. Renata Prudêncio. Ô, Renatinha. Olha o canal dela, gente. Que lindo. Gente, eu assisti esse vídeo hoje. Ela postou há seis horas atrás. Assim que ela postou, eu já assisti. Vocês morrem de rir. É um dia comigo. Ela tá indo com os amigos pro Rio de Janeiro, num churrasco, na casa de uma amiga. E é muito legal. Eu ri demais com ela. Ela faz vídeo de comprinhas. Ela faz vídeo de dieta. Ela emagreceu 4,15 quilos. Tá super feliz por isso. Ela fez o vídeo da minha primeira tag. Renata, você tagueou a gente. A gente vai responder pra você logo, logo. Tá? Aguarda aí. Então, sorvete light da Que Bom. Fazendo minha salada. Muito interessante isso aqui, gente. Fazendo minha salada. Porque ela ensina como ela faz. Ela lava toda a salada. Deixa tudo num spotinho separado. Porque depois ela não tem preguiça. É só ir comer, né? É a dieta dela. Ela conta sobre tudo que ela come, né? Com as dietas, tudo, olha. Dieta da semana. Ela faz faça você mesma. Ela fez um lindo mural de fotos. Perder peso dançando. E, ah, gente. Além dela fazer tudo esses vídeos. A Renata, ela também é atriz. Ela faz teatro, gente. Aqui no vídeo tem algumas peças que ela fez. Tem uns pedacinhos aí de umas peças que ela fez. Nossa, entra aí e vê. Vocês vão adorar. Renatinha, um beijo pra você. E olha, eu empresto a Ju pra você por uns dias. Não pra vida toda, tá bom? Beijão. E o quinto e último canal é da minha e nossa amiga. Vamos entrar... Vamos entrar... Ah, computador, viu? Renatinha, enquanto isso a gente vai vendo sua beleza. Entrou! É da Adriana Cordeiro. Nossa, Adriana é uma fofa, gente. Ela tá sempre aqui. A gente posta um vídeo e ela já tá aqui comentando. Ela faz bastante vídeos também diversificados. Ela fez aqui uma garrafa Galaxy. Gente, muito lindo, muito lindo. Vocês têm que ver. Entra no vídeo e vê. Muito lindo. Amigas virtuais. Ela faz tags. Ela faz culinária. O que tem na minha necessaire. Favoritos. Tour pelo cantinho dela. Muito lindo. Especial dia das mães. Tag do cabelo dela. Então, ela era loirinha. Agora ela tá com californiana nas pontas, né? Mas tá linda também. Olha, muito legal mesmo o vídeo dela. Ela fez um sorteio também. Pôs o resultado do sorteio. Muito legal os vídeos dela, gente. Adriana, um beijão. Obrigada por sempre estar aqui com a gente interagindo. Tá bom? Aliás, Liliana, Wilane, Maristela, Renata, Adriana. Muito obrigada por vocês sempre estar interagindo aqui com a gente. De verdade, de coração. A gente posta vídeo. Vocês já estão aqui interagindo, compartilhando, curtindo. Muito obrigada mesmo, de coração. E, gente, eu tô fazendo esse vídeo. Eu já falei de indicações de canais toda semana. É de pessoas que mais interagem com a gente. Se o seu canal não entrou até essa semana, pode esperar. Se você interage com a gente, tá sempre vendo vídeos aqui, comentando. E a gente também no canal de vocês. Pode ter certeza que o seu canal vai ser indicado. Tá bom? Então, é isso. A indicação dessa semana foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!